Louco, pelas ruas ele andava, e o coitado chorava, transformou-se até num vagabundo. Louco, para ele a vida não valia nada, para ele a mulher amada era seu mundo. Que louco, louco, pelas ruas ele andava, e o coitado chorava, transformou-se até num vagabundo. Louco, louco, para ele a vida não valia nada, para ele a mulher amada era seu mundo. Louco, conselhos eu lhe dei, para ele esquecer aquele falso amor. Ele se convenceu de que ela nunca mereceu, nem reparou sua grande dor. Que louco, louco, pelas ruas ele andava, e o coitado chorava, transformou-se até num vagabundo. Louco, louco, para ele a vida não valia nada, para ele a mulher amada era seu mundo. Louco, 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 louco.